Começou exatamente há um ano, um ano e uns meses, porque estive 24 anos sem pintar. Se calhar devia ter continuado. Tinha aquela exposição em Coimbra e estava um bocadinho sem saber o que fazer e resolvi voltar a experimentar, experimentar pintar, mas nunca tinha pintado a óleo. Portanto, foi tudo novo, foi para já, começar a pintar, coisa que eu não fazia há 24 anos, e começar a pintar ao óleo, que é uma disciplina completamente diferente do acrílico. Foi engraçado voltar à escola um bocadinho. Antes pintavas sempre a acrílico? Sempre pintei a acrílico. Se calhar, quer dizer, a opção não era uma coisa radical, era se calhar porque o óleo dá muito trabalho, é mais caro, leva muito tempo, e portanto no tempo das belas artes não havia tempo a pintar ao óleo, nós queríamos ser rápidos e o acrílico não era acrílico, eram aquelas tintas de sabu baratas e... Enfim, outros tempos. Como estás com uma diferença grande no processo? Entre o acrílico e o óleo? Sim, absolutamente, claro. Não tem nada a ver. Por isso é que eu digo que foi quase recomeçar do zero, foi como se fosse para a escola, porque tive que aprender a usar os materiais, até os pincéis têm que ser tratados de maneira diferente, é tudo diferente. Tem graça. Diz-me uma coisa, o tempo que o óleo te dá na espera, fez com que as coisas apareçam na forma diferente? Não, o tempo propriamente não, porque eu tenho que dizer como eu não uso aditivos do óleo, se calhar porque também não sei ainda muito bem como fazer. Eles secam relativamente depressa, portanto eu não tenho sequer essa coisa, claro, secam ao fim de um dia, não é como o acrílico, seca ao fim de umas horas. Mas, não, o que é diferente é a forma de trabalhar a tinta, porque o acrílico trabalha de uma forma positiva, vai-se pondo camadas sobre camadas e elas aparecem. O óleo, como mistura tudo o que está por trás, tens que estar sempre a lutar contra ele, de certa forma. Porque ele vem sempre, tem uma memória do que foi posto, mesmo por engano, só ver uma pincelada que caiu, um bocado de tinta que caiu, ela vem sempre ao de cima e é preciso lutar contra ele. É engraçado. Como é que surgiram estes objetos? Como é que eles aparecem? Olha, e é que é mesmo... Não, não, isso é mesmo aquela pergunta que eu não te... Isto parece um pouco naívo, mas eu faço um esforço para precisamente não pensar muito quando começo a pintar. E eu penso que eles são os objetos que me acompanharam desde sempre, desde que eu comecei a desenhar ou a pintar, mesmo quando era miúda. De certa forma, eu acho que são formas que devem estar no meu subconsciente em algum sítio estranho, mas existem e eu acabo sempre por voltar às mesmas coisas, coisas meio enroadas. Não te sei explicar exatamente, mas são as minhas formas de... confortáveis, não é? E elas aparecem sempre. Começaste por ser pintada. Depois é que passaste a... Dizeste uma coisa engraçada, que era... Parecia que as tuas pinturas precisavam de ganhar tradimensionalidade. Porque até havia pessoas que diziam, mas porquê que não passas isto mais? E que acabaste por fazer este movimento? Sim, sim. Não, isso foi... A dada altura estava um bocado... Eu acho que não estava muito conto com as minhas pinturas. E sobretudo porque elas me obrigavam, não sei, porque eu me obrigava a mim própria também, a fazer... A representar volumes e, pronto, objetos, de certa forma, tridimensionais. E na altura não me apetecia fazê-lo. Eu também estava a trabalhar acrílico. É muito mais complicado, obviamente, fazer tudo o que são modulações com acrílicos. E estava-me a amassar. Sei que me sentia... Era como se estivesse a ter que partir pedra no ateliê todos os dias. E incomodava-me esse tempo que eu perdi a fazer as coisas e, sobretudo, o mal acabado que a coisa tinha sempre no final. Eu sentia-me sempre insatisfeita. E às tantas pensava, estou para aqui a pintar volumes. Mais vale trabalhar com volumes diretamente. Foi um bocadinho esta. Mas pronto, isto não foi assim uma... Na altura não pensei que fosse uma grande mudança. Na altura pensei, olha, vou experimentar fazer umas esculturas e ver o que é que dá. E, de facto, passei 24 anos. O que é que é? As esculturas nunca mais pintei. Porque depois, de repente, não me conseguia atrever a voltar a pintar. Porque tinha um certo receio. Pensava que ia correr muito mal. Fazia desenhos. Os desenhos eram ok. Mas as pinturas, não. Nem sei explicar porquê. Mas tinha ali um atrofiamento mental. Medo de o que é que poderia sair. E, sim, pronto. Acho que, se calhar, estava a precisar de 24 anos para pensar no assunto. Diz-me uma coisa. Agora, em vez de estarmos sempre a focar no trabalho. Sim. Queria que tu me dissesse, quando vês a pintura de outros artistas, o que é que te interessa? O que é que te entusiasma? O que é que te desperta a corajidade? Eu acho que, quer dizer, eu não vejo pintura de outros artistas a não ser na National Gallery ou no Prado. Não estou a querer ser arrogante, mas, de facto, normalmente não vou a inaugurações. Essas pinturas são aquelas com que nós crescemos a vida inteira. Aquelas que fazem parte da nossa alma. São, assim, os amigos. Os amigos que vamos visitar de vez em quando. Isso, para mim, é a pintura. Toda a pintura é essa, não é? Claro que temos uns contemporâneos fantásticos, mas... Volto sempre atrás. Volto sempre atrás. Volto sempre ao... Mas, voltando à pergunta, mas o que é que desperta... Que tipo de pintura é que desperta mais curiosidade? Eu podia falar de meus pintores. Mas aí não é... Não vamos para o Prado. Não vamos para o Prado. Confesso que não consigo sentir qualquer tipo de... Como é que eu diria? De citação. Em relação ao... A maior parte dos artistas do... Gosto... Coisas pontualmente, entusiasmam-me pontualmente, mas por alto eu digo-te que onde eu encontro momentos de interiorização maior e de empatia maior, sobretudo em relação ao que estou a ver é quando de facto vou à National Gallery ou ao Prado, porque aí não quero dizer que eu esteja a fazer pinturas como greco, mas elas vêm ao encontro daquilo que foi o meu crescimento como artista e é aí que eu encontro alguma coisa que me faz continuar. É nos meus momentos de evolução e de crescimento e de pensamento sobre aquilo que eu estava a fazer. E então no começo, na altura em que eu pintava, há 24 anos atrás, obviamente que as referências eram muito escolares, não eram aquelas referências dos estudos que tínhamos que fazer e que andávamos obviamente a ter que falar sobre na escola. E ficaram sempre, curiosamente, eu continuo a ter essas referências e não estou a dizer que não vejo outras coisas com entusiasmo e prazer, mas aquelas são as minhas referências, são aquelas que me dão, que me fazem se sentir em casa, não é? Em relação à pintura. Os pintores, os artistas plásticos, o que os pintores têm particular? Eles, quando se perguntam sobre a pertinência dos trabalhos que vão desenvolvendo, eles normalmente eu acho que se escondem atrás da questão, eu faço isto? Eu sei, mas queres teorizar. Não quero teorizar, não quero teorizar, quero só falar um pouquinho de sombra. Os artistas têm essa tendência de dizer, ah, faz isto porque é alguma que é, não há nenhuma teoria particular para as vezes, mas depois eu moro que há sempre... Há resistências, há resistências, se calhar, não é? Há resistências quando um artista está a fazer uma pintura, há um julgamento não por aquilo que eu tenho, porque isto não está bem... Sim, há resistências. Talvez não pela positiva, mas pela negativa, eventualmente. Há coisas que eu não gosto e que não faço, eventualmente. Mas eu dir-te é exatamente isso, faço isto porque, sem querer ser chata, é um bocadinho isso, aliás, faço um bocadinho esse esforço, um bocadinho naif, de facto, de dizer, vamos lá voltar atrás, voltar a uma coisa mais introspectiva e tentar não ter um projeto, não ter uma ideia que esteja por trás disso, porque acho que a pintura e o desenho comportam esse particular, não é? De liberdade também, que é o não teres que pensar antes de fazer naquilo que vais fazer. Eu acho que isso é a grande liberdade, de facto. Mas quando tens que acabar com qualquer coisa? Quando tens que acabar o quê? Um desenho que começaste? Por onde é que as escolhas vão? Quer dizer, depende, obviamente, se demorares três semanas a fazer o desenho, tens que ter tempo para pensar, mas se demorares dez minutos, começas e acabas e no momento em que acabas, é que de repente vês o que é que fizeste, ou quase, e é esse espaço de liberdade que é aquele pequeno tempo em que tu consegues não estar focado, verdadeiramente focado, sobre o que estás a fazer, que eu acho que é um momento grande de introspeção, sobretudo, e de verdadeiro trabalho criativo, que é de repente estás a fazer uma coisa que não pensaste previamente como é que poderia acontecer ou ser resolvida no papel ou na tela, ou seja, ou seja, ou o que for, e ela faz-se, no entanto, ela faz-se e até te surpreende a ti própria, e é uma coisa, e isso faz evoluir, o trabalho anda por si. Mas nas esculturas não era bem isso? Não, pois nas esculturas, lamentavelmente, não há esse espaço, há, quer dizer, se trabalhares com um barro, eventualmente, consegues ali uns momentos, mas não é a mesma coisa. A escultura implica um trabalho mental prévio, sempre. Tens um projeto, tens uma ideia e depois tentas fazê-la, não é? Também tem graça, mas é outra coisa, é outra coisa. E esta série que começaste há um ano? Ah sim, janeiro, talvez, do ano passado, não sei, sim, talvez, coisa assim. Não, não, não particularmente. Talvez me sinta agora, neste momento, mais tranquila. Talvez, talvez a expressão seja esta, tranquila não é, não é, não sei se é a palavra certa, mas não tenho tantos pânicos, como tinha no começo, e não me questiono tanto, porque o questionar-me também, às vezes, pode ser negativo, não é? O questionar, pronto, é interessante às vezes, mas quando estás continuamente a trabalhar e continuamente, de uma forma negativa, a perguntar-te se a coisa está a correr bem, obviamente que não corre. E neste momento, um pouquinho mais, acho que estou, não quero tanto saber. Acho que, aliás, tenho umas pinturas psicadélicas, digo a brincar, umas pinturas psicadélicas que eu acho que comprovam exatamente isso, que não quero saber, faço um bocadinho o que me passa pela cabeça. Claro que ao fim de dois dias olho para elas e vou pintar por cima, mas pronto, mas tenho este momento de prazer e de me deixar ir, que eu faço muito mais facilmente agora do que fazia no ano passado. Não, não quero, mas estava muito tensinha sempre. Eu acho que estou sempre, não, 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 acho que estou sempre muito tensinha. Mas, sabes o que é que, dá a sensação que estou sempre a fazer análises psicanalíticas das coisas, gostava de ser muito mais interessante e de poder usar-te teoria, mas estamos a falar sobre mim, estamos a falar sobre mim, sobre o meu processo de trabalho, não estamos a falar sobre, mas de facto, mas eu só te sei responder assim, porque é aquilo que tu me dizias, é, eu faço isto porque é o que me apetece, mas de facto é isso, é porque a única resposta, as únicas respostas que eu encontro são psicanalíticas do género. Gosto de me sentir assim e tal. A resposta é psicanalítica. É, é, mas essa conversa anda sempre à volta de uma coisa de género pessoal que... Mas pronto, mas é isso que tu queres? Ah, sim. Está bem. Eu não consigo fazer grandes teorias aqui. Não, mas a ideia não é para fazer grandes teorias. É só dizer o que é que eu penso. A maior parte dos resultados que eu tenho que trabalhar tem a tua abordagem, Pai, na Jota tem a tua abordagem, o que é que a Esquerda tem a tua abordagem... Pois, se calhar... Aliás, não vejo muito bem, tirando ali o cabareta, que consegue teorizar sobre as coisas todas... O que está a trabalhar também é muito... Sim, obviamente, mas nunca teriam este discurso, mas por isso é que eu te digo, não é? O que está a trabalhar, mas ele faz depois o chão... Já tem a coisa montada, já tem a coisa organizada, já tem a coisa organizada, o discurso... O que é o senhor quando está a trabalhar e ele está a criar e você coisas como tudo também, não é? Mas espero bem que sim, espero bem que sim. Espero bem que sim. Sim, há métodos de trabalho que não têm nada a ver. Sim, sim, mas aí não é este trabalho, não é esta disciplina, não, de pintura. Pois... A maneira como tu trabalhas remete para a maneira como... Exato, o tentar é... O deixar que as coisas venham de um subconsciente qualquer, que em princípio irá trazer ao de cima coisas que eu própria nem sei que me interessam e que estão lá no entanto, não é? Ao fim e ao cabo é um bocadinho, pronto, nós estamos sempre à espera disso. Claro, obviamente sim, carrego todas as pinturas que já vi, todos os trabalhos que já vi, isso é inevitável, não é? E há a coisa que eu falava, há sempre uma prótura de uma imenso... Claro. Sim, exatamente. Olha, isso é que é uma das coisas que eu te posso dizer que eu ganhei alguma liberdade agora, porque eu lembro-me de quando comecei, ter um bocadinho, obrigar-me um bocadinho a não repetir, porque obviamente se estás a fazer uma pintura e acabas em uma hora ou duas horas, naquelas que se faz muito rapidamente, a primeira coisa que te apetece é agarrar numa tela e fazer outra e fazes a mesma coisa, porque deu-te prazer, queres continuar e fazes outra vez a mesma pintura. E às tantas eu castravo-me um bocado e dizia, mas já fizeste esta pintura, para, não faças outra vez a minha... E agora não, e agora deixa-me fazer, se apetece-te fazer esta pintura, vamos lá embora. Faz 15 vezes a mesma pintura, não há problema. A 15ª tela já não vai ser a mesma. E é pronto, e deixo-me, deixo-me ir. E isso é muito mais engraçado. Isso é... E vamos falar sobre os trunfos. Os... Os trunfos. Ai, pensei que era os trunfos. Os trunfos também, podemos falar sobre... Os trunfos. São azuis. Não, não vi. Não vi, tenho um filho com 20 anos, graças a Deus, já não tenho esse tema. Mas eu gostava quando era minha, não é? Gostava, Deus. Gostava. Gostava. Estrunfos. Quer dizer, eu sempre disse estrunfos, não sei se digo bem ou mal, mas pronto. Gostava. Claro. Desenhadas, estrunfos. Não. Sabes que nunca reproduzi os desenhos e li a imensa banda desenhada quando eu era miúda e... Foi uma grande formação. Para mim, nunca copiei um Pato Donald ou um Tintin na minha vida. Não sei explicar porquê. O meu pai não deixava. Não. Não foi por isso. Não, não ligava nenhum. O meu pai nunca ligou particularmente às minhas opções. Mas, não. Não era por isso. Acho que nunca me interessou. Tenho de dizer. Não. Nunca me interessou mesmo. É curioso. Quando penso nisso, porque vejo que toda a gente tenta sempre fazer uma coisa ou outra, não é? Não. Então, olha, se calhar devia ter feito mais uns Patos Donald, agora teria menos dificuldades com a pintura a óleo, eventualmente. Uma coisa. Já que estamos a falar sobre Patos Donald, a questão da apropriação das imagens, que não parece aparecer nesta estrutura. Há muitos pintores, há Patos Donald... Pois. Sim, não tenho... Não tenho... Não tenho muito interesse em reproduzir coisas que existem, imagens que já existem. A única coisa que eu fiz foram uns cães no ano passado. Fiz uns cães de vela que são... Pronto. Me divertiu fazer aqueles quatro cães e... Mas ficou por aí. É o básico ou qualquer coisa que existe. Sim, são umas velinhas pequeninas. E foi assim feitos à vista, mas... Foi porque eles eram suficientemente abstratos para eu não ter que me preocupar com os fazer corretamente, porque se eles estivessem mal feitos ou bem feitos, ninguém iria reparar, não é? E incomoda-me ter que ter uma imagem que seja exterior ao meu cérebro. Para projetar no trabalho. Como é que tu lidas com as outras pessoas a olharem para o teu trabalho? Pessimamente. Não, eu tenho um terror. Tenho um pânico horrível. Aliás, esta ideia de expor é um bocadinho contra a natura. Eu gostaria muito mais de me esconder no ateliê. E de deixar de uma forma filtrada as pessoas irem lá espreitar de vez em quando. Porque não tenho muito à vontade. Gosto que gostem. Fico muito contente quando gostam. Aliás, fico muito grata. Acho que são... É porque são... Sinto-se logo que é como se fosse uma coisa pessoal. Se me disserem que gostam das pinturas é como se gostassem de mim. Eu fico muito grata. E nunca mais me esqueço. E para o resto da vida vou saber que aquela pessoa gostou do meu trabalho. Mas a coisa de expor ao público ter isto, as coisas postas, sempre foi um bocadinho pânico para mim. Com a escultura não era tanto. Curiosamente, com a escultura não era tanto. Era mais distante. Era. Era mais mental e, portanto, não me custava tanto. O Renato da Costa é que os amigos tinham muitas coisas políticas, mas em termos externo, o Renato da Costa é que as pessoas particulares eram as coisas parecidas. A maneira como olhavam... Tinham que ser todos amigos dele. Tinham que todos gostar das coisas dele. Não há nada disso, não há nada de falar. Se calhar. Se calhar é isso. Eu preciso. Para fazer qualquer coisa, para ter muito molhado, para a felicidade, para não ter muito colégio... E é curioso porque todas as pessoas que eu conheço e que poderão ter pontos em comum ou não, têm predileções completamente variadas dentro das minhas pinturas. Porque eu faço coisas muito diferentes umas das outras, não é? Há umas que adoram umas pinturas, outras adoram outras pinturas, outras... E eu fico sempre... Ok. Ótimo. Muito contente. Mas nem consigo perceber porque é que gostam muito umas coisas e não gostam das outras. Para mim elas são todas iguais. Enfim, são todas equivalentes. Eu, momentaneamente, gosto mais de uma pintura ou de outra. Normalmente porque acabei de fazer, não é? Ao fim de dois, uns dias de fazer uma pintura já não gosto tanto. Eu já gosto da última e pronto. Mas gosto delas todas da mesma maneira. Há pessoas que gostam muito de umas e não gostam de outras. E eu não consigo sequer entender como é que isso é possível. Para mim é sempre a mesma pintura, basicamente. E gostas das imagens, gostas das imagens todas que vais ver no teu dia a dia da mesma maneira? Das imagens dos outros ou do mundo? Do mundo? Eu... Sabes que eu não tenho... Eu não tenho memória visual. Ou seja, não tenho conscientemente memória visual. Eu não... Obviamente que fixo coisas. É lógico que fixo, como toda a gente. Mas não... Não olho à volta. E... É terrível. É terrível. Esqueço-me de tudo. Nunca vi nada. Não sei se as pessoas têm óculos, se não têm. Aquelas coisas, perguntas... Como é que é aquele... Estiveste a conversar com ele uma hora. Como é que é? Tinha óculos, tinha barba. Nossa, que paz de rezer. Porque de facto não fixo o que se passa à volta. Estranhíssimo. E isto é dramático. Podes imaginar. Não vejo nada. Não sei como é que as pessoas são. Como é que carro é que tem. Como é que era a cor do sofá. Aquelas perguntas básicas. Ah, não vi. Não sei. Não me lembro. Não fixo. Portanto, não vejo. De facto, devo ver de alguma maneira que não é focada. Vejo de uma forma desfocada. Eu acho que deve ser isto. Mas eu estou a dizer-te isto. Isto não é uma qualidade. Isto é uma característica. É porque chega a ser muito penoso. Digo-te. É mesmo muito chato. Muito chato. E não faço propósito. Se me esforçar, obviamente, pensar. Agora tenho que me lembrar. disto. Sou capaz de conseguir lembrar alguma coisa. Sou capaz de me lembrar destas peças daqui a bocadinho. Gostou de olhar para elas desde que começámos a entrevista. Mas tenho um olhar um bocadinho desfocado. Miúpe. Não sei. É estranho. Então, até... Não... Depois de não querer olhar para fora. Não olho para fora, de facto. Sim, se calhar. É todo um pacote. É todo um pacote. Não é de forma nenhuma uma coisa de me apropriar do mundo exterior, das coisas que acontecem, ou das coisas que vejo ou que penso. Não tem nada a ver. O meu trabalho não tem nunca nada a ver com o mundo exterior. Eu, quando entro no ateliê, é como se fechasse o mundo exterior e, de repente, entro no meu cérebro e estou ali outra vez. No mesmo cérebro, onde eu já estou há 54 anos. Portanto, acabo por ter o... Andar às voltas com coisas, se calhar, que já têm 50 anos de idade. E... Como é que tu achas que afeita a historiedade? Como é que as coisas são feitradas? Primeiro, se isso tem algum interesse para você. Se calhar não tem interesse. Mas se calhar tem. Se não faz o prato, gosta. Vai dar uma final de aula e gosta. Se calhar funcionar muito bem. Como é que tu achas que isso acontece? Como é que os filtros... Porquê que há umas coisas que ficam e outras não? É isso que tu estás a dizer. Eu acho que elas ficam todas. Elas vão aparecendo. A meu ver, eu diria que tudo entra da mesma maneira. Claro que, pronto, obviamente, as primeiras imagens do Prado e não sei o quê foram mais fortes durante o meu tempo de miúda, não é? Mas eu acho que todas as imagens entram. Então, este teu chão vai entrar, assim como esta espécie. Não, ok, não. Mas este chão é maravilhoso. Então, o pedaço que tens na casa de banho, então, é maravilhoso. E isto... Se calhar daqui a uns meses estou a fazer uma pintura assim e não me vou lembrar já de onde é que isto vem. Mas pronto. Eu acho que as coisas entram todas. Ficam sedimentadas. Depois vem ao de cima. Há momentos em que vêm... Como é que a coisa tem que estar a ocorrer? Não, faço ideia. Não sei. Aí já estamos na fase psicanalítica, não sei. Freud explica. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Mas, de facto, há coisas que nos dizem alguma coisa. E há momentos. E há momentos. Há momentos em que és capaz de ficar encantado com um género. Estás no meio do Alentejo e dizes que isto é tão bonito. E outros dias em que sequer passas no meio do Alentejo e nem sequer olhas. Isto é um exemplo como outros qualquer. Acabei de vir do Algarve neste fim de semana e... E era... Estava tudo lindo. E pronto. E há dias em que tu olhas e dizes que isto é tão bonito. E isso fica lá, não é? Não sei. No passado, nós não tivemos lá nada. Mais de 100. Como é que eles faziam? Como é que eles... Mas era mais relacionado a um certo tipo de legislação de capacidade de apresentação. Sim, e havia regras, não? Eles tinham que... Coitados, mas não tinham ali muitas possibilidades de fazer pinturas psicadélicas. Para eles, as pinturas psicadélicas eram aqueles fundos. Aquelas montanhas rochosas. Devia ser a parte psicadélica das pinturas. Ou as paisagens esfumadas. E deviam-se divertir a fazer aquilo. Depois o resto lá tinham que cumprir. Mas, pronto, nós agora, graças a Deus, podemos só fazer as montanhas rochadas. A ciência passou muito ao mercado, não é? E há uma série de artistas, sei lá, ou que é. O facto, são retratos determinados a tal que vemos. E a história de uma humanidade, não é? São muito complexos do que se está a passar. Eles entusguem ou retratam. Não sei dizer... Ouve, eu acho que o processo terá sido... A meu ver, não deve ter sido nunca muito diferente daquilo que eu te referi agora. Agora, havia mais constrangimentos em relação ao produto final e hoje não há. Será a única coisa que mudou radicalmente, penso, na história da arte. Mas não deixamos de ver o mesmo prazer. Eles tinham de certeza imenso prazer a fazer aquelas pinturas.